Eu estou aqui no escritório da SVA, Segurança e Vigilância Armada. Ao meu lado o gerente geral, que é o Márcio Kirschmeier. Ele vai falar um pouquinho mais sobre essa empresa que tem 28 anos de mercado e mil homens trabalhando aqui dentro. Isso realmente é sensacional, são números completamente relevantes por uma empresa de segurança. Agora, Márcio, como é efetivamente o trabalho da SVA? Porque quando a gente fala de segurança armada ou não armada, que é o caso da SVA, a gente imagina aquele homem realmente segurando, fazendo a contenção de uma porta, de um estabelecimento, enfim. É isso mesmo? Esse homem é trabalhado, é treinado para isso? A nossa empresa, com 28 anos, ela tem uma particularidade. A nossa CEO é a senhora Teila Rocha, mulher que comanda todos esses mil homens aqui, como CEO dessa empresa. Os nossos profissionais são extremamente qualificados e treinados para segurança patrimonial. Eles não são policiais, eles são seguranças patrimoniais, tanto desarmados quanto armados, que passam por reciclagens e homologações junto à Polícia Federal. Além de transmitir essa segurança, nós prezamos pela excelência da segurança patrimonial das empresas ou dos órgãos públicos que estão sendo atendidos pela SVA. A SVA atende o mercado privado, muitas empresas, e também atendemos as entidades públicas, entre prefeituras e governos do Estado. Atualmente, nós atuamos em todo o Estado do Espírito Santo, disponibilizando profissionais extremamente qualificados para desenvolver essa atividade. Então, se uma empresa precisa guardar o seu patrimônio, a SVA... É o lugar certo. É o lugar certo. A SVA, ela tem uma estrutura 24 horas de segunda a segunda, com inspetores também extremamente qualificados na retaguarda, no bake office, onde o segurança que está na frente, que está na empresa, ele pode entrar em contato aqui com a nossa inspetoria, onde ele receberá as instruções. Em caso de alguma ocorrência mais grave, é deslocada uma viatura com inspetor extremamente qualificado e, se necessário, já acionado polícia ou guarda municipal para as devidas providências do local. E como é que é esse trabalho, então, da SVA, da segurança, juntamente com a polícia? Nós trabalhamos em conjunto. Nós temos uma linha direta com a guarda municipal e com a polícia militar e, quando há alguma ocorrência que demanda a força pública, nós acionamos a polícia militar e a guarda municipal para nos dar o apoio. Porque a nossa atividade, a nossa expertise é segurança patrimonial e não segurança pública. Bom, o Márcio falou da atuação da SVA no mercado público e também privado. Já o Anderson, ele é gerente operacional, vai falar um pouquinho sobre o treinamento, como funciona a capacitação desses profissionais que trabalham aqui na SVA. Anderson, mil homens trabalhando com vocês sobre o olhar, a coordenação e toda a responsabilidade que a SVA tem e absorve isso para entregar ao mercado o melhor que vocês têm quando se fala de pessoas. Como é que é feito esse treinamento e essa capacitação desse pessoal? Nosso pessoal é acompanhado por uma equipe, inspetores, todos eles preparados, gestores na área de segurança privada, que estão sempre presentes aos postos de trabalho, orientando e passando tudo o que o profissional precisa para que ele possa exercer a função dele da melhor forma. E os nossos profissionais também passam por treinamentos, as escolas de reciclagem, de dois em dois anos eles passam por essas escolas para poder reciclar tudo o que foi feito na formatura deles. Quais são os principais critérios para se ter um vigilante dentro das características prerrogativas que a SVA precisa? Pessoas com alta disciplina, pessoas que realmente gostam da profissão, que entendem realmente o que um profissional de segurança privada faz e que se dedicam, que estão dispostos a aprender a ser reciclados. Então são pessoas que, esse tipo de profissional que realmente a empresa procura no mercado. Que bom, 28 anos aí atuando nesse mercado, segurança e vigilância, não é isso? Fazendo todo esse trabalho realmente de contenção, de proteção do patrimônio, seja ele público ou privado, a SVA atua. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade e, precisando, estamos aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti